Ao menos foi o que eu ouvi. Não é nada disso. Minha mãe disse que foi o Chama que quase pretou a cidade. O Chama? O super-herói em Bellwood? É sério? Na verdade, eu também ouvi que foi o Chama. Ele é bem legal, né? Ih, pula! Seu pai chegou! Ai! Ben! Ben, qual é? São pro livro da escola. Qual dessas poses vai ficar melhor no cartaz quando eu for famoso? Famoso? Pelo que mesmo? Ainda tem dúvida? Eu passei o verão inteiro batendo em ETs. Espera aí, nós passamos o verão inteiro batendo em ETs. Eu, você e o vovô. Tá legal, eu deixo um espaço no cartaz. Aí, prima, me empresta suas anotações da aula do Harrison. Não estamos em missão. Eu não vou tomar conta de você na escola. Tomar conta de mim? Pergunta, quem salvou a cidade toda do malvadão ontem? Resposta... Foi o Chama. Foi mal, primo. Mas em casa você não é herói. É só o velho Ben Tennyson. E os ETs do seu relógio, querido? Não te ajudam aqui. Bopo. Quer saber? Eu não preciso das suas anotações, porque a escola tá no papo. Eu não preciso das suas anotações, porque a escola tá no papo. Eu não preciso das suas anotações, porque a escola tá no papo. Eu não preciso das suas anotações, porque a escola tá no papo. Vê? Ai, claro. Manda ver. Vocês não vão passar por o Ben Tennyson. Volta! Que droga. Olha, chiclete foi feito pra mascar, Tennyson. Não pra espalhar. Foi só um presentinho. Que boas-vindas da gente, mané. Limpem isso. Limpa você. Mandou bem, Cash. Limpa você. Fica quieto, JT. Tá, desculpa. E aí? O que você vai fazer agora, Tennyson? Na boa. Eu não acredito. Tennyson. É hoje. Foi um acidente. É que eu estava num dia ruim. Nós já entendemos, querido. Ninguém quer reprimir suas emoções. Não, não. Já existem muitos vulcões emocionais neste mundo. Mas podia ter cegado o diretor White. Mãe, pai, era só papel. Escuta, Ben. Nos chame de Sandra e Carol. Combinado? Somos iguais nessa casa. Prefiro chamar você de mãe. A Sandra só está pedindo que você se adapte à escola sem nenhuma violência. São escolhas, Ben. Ah? Ah.